Sete, com as águas da zona um latim Ele saiu DJ Rock, de Osasco pro mundo, cara Me come a noite toda, eu não quero saber de nada Vai comer minha bucetinha, não dá da bola Me come a noite toda, eu não quero saber de nada Vai comer minha bucetinha Vai ver que eu vou pôr resultado, tudo é dela ou em boveio Vai comer minha bucetinha, não dá da bola